Se você começou na pescaria lá na década de 50, 60, 70, anos 80 ali, com certeza você começou na pescaria caipira, foi lá que você deu o primeiro passo na pescaria. Se você é dos anos 90, como eu, até o finzinho ali da década de 90 pro começo de 2000, você teve um bom contato com a pescaria caipira e já acompanhou a migração pra nova pescaria com novos equipamentos. Se você é mais novo que isso, também já teve contato através de alguém do passado que fazia pescaria caipira. Fato é que a maioria de nós já teve acesso ou já praticou de alguma maneira a pescaria caipira. Por conta disso, o canal Pesca e Prosa traz pra você agora as 20 melhores iscas de todos os tempos pra pescaria caipira. Agora a gente vai descobrir se você é raiz de verdade ou se você é Nutella. Eu quero saber quantas dessas iscas você já usou, você vai me contar isso no final do vídeo. Vem comigo! Fala pescador, aqui é o Eli do canal Pesca e Prosa e olha só, a pescaria caipira é aquela pescaria de barranco, que a gente vai pra beirada do rio, da lagoa, da represa, enfim, e faz uma pescaria com varinha de mão. Na maioria das vezes ela é feita com varinha de bambu. Eu sou da década de 90, do ano de 92 e eu comecei na pescaria caipira com varinha de bambu. Cheguei a colher bambu com a minha vózinha pra poder fazer pescaria de traíra, tilápia, peixinhos ali que a gente consegue pegar na beirada. Então agora a gente vai falar quais são as 20 melhores iscas. Você vai anotando qual que você já usou, porque no final a gente vai ver quantas iscas dessas você usou. Agora a gente vai descobrir quem é raiz, quem é Nutella. Vambora! E na vigésima colocação da nossa lista de hoje entra uma isca que ela foi muito usada no passado. E hoje a gente usa poucas vezes essa isca. Ela atrai uma variedade legal de peixes ali na beira da lagoa, na beira do rio. E já foi muito usada pra pegar bons exemplares de peixes, inclusive. Eu tô falando dos doces. Bala de goma, doce de leite, doce de banana, doce de amendoim. Quem nunca usou doce, aliás, você já usou doce? Se você já usou, já anota um ponto aí pra você. Se você não usou, vai ficar sem anotar. Já na nossa 19ª colocação entra uma isca que por esses dias eu trouxe aqui no canal um modo de preparo dessa isca pra fazer pescaria. Caso você não saiba, as iscas naturais vão muito bem na pescaria caipira. E sempre foi assim. Desde a década de 50, 40, desde os antepassados fazendo pescaria, as iscas naturais já faziam sucesso. E na nossa 19ª colocação de hoje, entra a batata doce. Se você não sabe como preparar a batata doce pra fazer pescaria, dá uma olhada neste vídeo que tá aparecendo aqui em cima. Depois você volta e assiste lá, que ele pode te ajudar. E falando nas iscas naturais, nós vamos direto pra 18ª colocação, que também é ocupada por uma isca natural semelhante à batata doce. Essa isca é a mandioca. Tem um preparo especial da mandioca pra conseguir fazer pescaria caipira. Até o dia de hoje, ela vai muito bem na pescaria caipira. Eu vou trazer em breve aqui no canal o preparo certo dessa mandioca pra poder pescar. E se você não quer perder esse vídeo, verifica aqui embaixo se você já tá inscrito. Se você não tiver, clica no botão pra se inscrever, clica no sininho e ativa as notificações. Porque em breve você vai descobrir como preparar a mandioca pra fazer pescaria caipira e moer na tua pescaria. Já na 17ª colocação... 17ª deu certo, né? Já na 17ª colocação do ranking de hoje, entra uma isca que já foi muito usada no passado. E hoje ela é muito usada em pesqueiro. Na verdade, como o peixe evoluiu com o passar dos anos, hoje essa isca é muito usada se no local que você pesca essa isca é consumida pelos peixes. Eu tô falando das frutas. As frutas entram na 17ª colocação. Então, por exemplo, se o lugar que você tá pescando tem ali um pé de goiabo, um pé de amora, como eu mostrei esses dias lá no meu Insta. Se você não me segue no Insta, vai aparecer na tela aí, segue lá, tá? É... O que que acontece? Se lá nesse local que você pesca o peixe já tem o costume de se alimentar dessa fruta, essa fruta pode ser a melhor isca possível pra esse local. Faz um teste que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E chegamos então, sem perder tempo, na 16ª colocação, que é ocupada por um conjunto de iscas que é muito usada até o dia de hoje. Na pescaria caipira e também na pescaria de grandes exemplares, na tal da pescaria esportiva. Eu tô falando da salsicha e da calabresa. Vou colocar junto aí na mesma posição, que é na 16ª posição. Ó, vai anotando as iscas que você já usou pra gente ver quantos pontos você vai fazer, hein? Eu quero saber se você é raiz ou se você é notela, beleza? Vambora! E chegamos na 15ª colocação, que é ocupada por uma isca que faz parte do seu dia a dia, viu? Ela é uma isca que você costuma comer. Eu tô falando dos pedaços de pão. Eu acho que praticamente todo mundo já usou pedaço de pão na pescaria. É muito bom pra pegar lambari, pra pegar tilápia, pra pegar uma infinidade ali, cará! Pra pegar uma infinidade muito grande de peixes. Por isso que os pães, eles ocupam aí a 15ª colocação do nosso ranking de hoje. Já na 14ª colocação, nós temos uma isca que atrai muito bem os peixes mais carnívoros. Aqueles peixes que a gente consegue pegar na beira do barranco, como a traíra, por exemplo, mas que são carnívoros. Eu tô falando dos pedaços de carne bovina. Pode ser coração, fígado, enfim, qualquer pedaço de carne bovina. É uma ótima isca pra fazer pescaria caipira. E por conta disso, ocupa a 14ª colocação do nosso ranking. E na pescaria caipira, é muito útil você usar iscas que tem no local que você tá pescando. Por conta disso, na 13ª colocação, entra uma isca que é muito encontrada em locais de pescaria. E ela consegue pegar grandes exemplares na beira do barranco. Por exemplo, se você pesca em rio, faz uma ceva legal ali, você consegue pegar piauçu enorme usando caranguejo de isca. Também pega piaparas, seleciona muito bem os peixes. Por isso, o caranguejo entra na 13ª colocação do ranking de hoje. Esse ranking que vai separar quem é raiz e quem é Nutella. E também pode separar quem tá começando agora. Porque às vezes a pessoa tá começando, vai anotar as iscas pra começar a usar a partir de agora, né? Então essa pessoa aí a gente vai relevar, beleza? Vambora! Na 12ª colocação de hoje, entra uma isca que eu já usei aqui no canal em um vídeo específico. Esse vídeo vai aparecer aqui em cima, é uma pescaria que eu fiz usando apenas essa isca. Eu tô falando dos miúdos de frango, filé de frango, peito de frango, tripa de frango, essas iscas assim, elas vão muito bem na pescaria caipira. Porque tem uma proteína animal que a maioria dos peixes dá muito valor, o peixe vai muito atrás mesmo. Então vale muito a pena você usar na sua pescaria. Vou trazer também um modo de preparo ali de uma isca à base de frango. E você deve ficar ligado nessas dicas que eu vou trazer, porque elas podem fazer muita diferença na sua pescaria. É por isso que você tem que verificar se você tá inscrito mesmo. Vê lá se você tá inscrito e se o sininho tá ativo. Ativa o sininho também. E se o filé de frango, se os miúdos de frango entram na 12ª colocação, porque o peixe gosta de proteína animal, na 11ª colocação entra uma isca que também tem muita proteína animal e a maioria das espécies vai muito bem. Que é o filé de peixe. Você pega qualquer peixe, principalmente do local que você pesca. Tira o filézinho dele ali em pedacinhos pequenos e isca no teu anzol, que certeza que você vai pegar peixe naquele local. Lembrando, essas iscas que a gente tá falando é pra pescaria de barranco, pescaria caipira. E você deve anotar as que você já usou, pra gente descobrir no final quantas delas você já usou na sua pescaria. E agora nós chegamos no nosso top 10 iscas pra pescaria caipira. E na 10ª colocação não podia faltar na nossa lista de hoje os pedaços de queijo. Com certeza eles já fizeram parte da sua pescaria e pega muito bem na pescaria caipira. Com o passar do tempo o queijo foi ficando tão caro que foi deixando de valer a pena usar ele. Hoje pouquíssimas pessoas usam os pedaços de queijo na pescaria, mas quando usa vai muito bem, tem um ótimo resultado, porque seleciona muito bem, porque é muito, muito atrativo pro peixe. Na 9ª colocação do ranking de hoje entra uma isca que eu também vou trazer um modo de preparo dela. Na verdade nem é um modo de preparo, é um modo de criação. Na 9ª posição da lista de hoje entram os tenebrios, ou tenebrios gigantes também. São muito usados pra alimentação de pássaros, tá? Mas eles vão muito bem como isca também pra pescaria caipira. Quem não sabe, o tenebro é uma larva que é produzida por um besouro. Na verdade ele é o besouro em uma certa etapa do ciclo de vida. E a gente vai trazer aqui no canal como reproduzir o tenebrio, pra você ter iscas ali eternamente. Por isso que você tem que verificar se tá inscrito, eu não vou ficar falando toda hora pra você ver isso aí, né? Verifica lá embaixo então. Chegamos à 8ª colocação do ranking de hoje, e entra uma isca na 8ª colocação, que eu já usei demais nas pescarias aqui do canal. Essa isca também seleciona muito bem os peixes grandes, porque justamente é uma isca pra peixes maiores. Na 8ª colocação do ranking de hoje entram os pequenos peixes. Lambarito, vira, peixinhos menores ali, tilapinha, cará. Seleciona muito bem traíra, tilápia, predadores que você consegue pegar na beira do barranco. Então, na 8ª colocação, pequenos peixes pra pescaria caipira. Na 7ª colocação do ranking de hoje, entra mais uma isca que faz parte do ambiente natural da pescaria. Essa isca é muito usada pra pescaria de piaparas, piaus ali, esses peixes de escama, vai muito bem na pescaria desses peixes, e também pode ser considerada uma isca coringa. Por isso que entra nesse ranking de pescaria caipira. Eu tô falando, ó, os passarinhos, eu tô falando dos caramujos. Caramujo, leso, rapaz, esse trem é top demais na pescaria caipira. E na 6ª colocação da nossa lista de hoje, ó, tá chegando, eu quero saber quantos pontos você fez, hein? Vamos ver isso aí. Na 6ª colocação da nossa lista de hoje, entra uma isca que eu também já usei aqui no canal. Tem um modo bem especial de preparo. Nossa, cara, eu esqueci de trazer. Eu achei que eu já tinha trazido esse vídeo. Trazir tá certo, né? Eu achei que eu já tinha trazido esse vídeo aqui no canal, mas eu esqueci de mostrar pra vocês. Tem um preparo certo dessa isca e eu vou trazer aqui no canal também. Nossa, tem tanta coisa boa que eu vou trazer aqui. Se você não for inscrito, você vai perder tanta coisa boa. Por isso que você tem que verificar lá embaixo se você tá inscrito. Essa isca é o soja, o sojinha, rapaz do céu. Mas seleciona bem, pega bem demais. Se você não sabe preparar o soja, tem um jeitinho bacana de deixar ele bem atrativo, borrachudo. Fica ligado aí no canal que em breve eu vou trazer. E chegamos no top 5. Quantos pontos será que você já fez até aqui, hein? Eu tô doido pra saber quantos pontos você vai fazer até o final desse vídeo. Mas na 5ª colocação de hoje, entra uma isca viva que arrebenta na pescaria caipira. Mas arrebenta. Seja qual for o peixe que tiver no local da sua pescaria caipira, essa isca vai pegar. Não tem jeito dela falhar. Vai ter uma diferença ali do tamanho do anzol. Por exemplo, você vai num lugar que só tem lambari, você vai moedo e pegar lambari com essa isca. Mas se você tiver com anzol, certo pra lambari. Tem um lugar ali que tem tilápia, você vai pegar tilápia com essa isca se você tiver anzol certo pra tilápia. Depende também do anzol, não é só da isca. Mas na 5ª colocação do ranking de hoje, entram os bichinhos de laranja. Nossa, a larva do bichinho de laranja mói na pescaria. Se você não sabe como produzir o bichinho de laranja, você pode fazer uma produção na sua casa. Eu já trouxe esse vídeo pro canal, ele vai aparecer aqui em cima, ó. Todos esses vídeos que eu tô indicando, depois você volta no vídeo e clica pra você assistir aquele que você ficou interessado. Deixa de assistir não, que pode ajudar você na sua pescaria. Então na 5ª posição, bichinho de laranja bagaça na pescaria caipira. E a gente chegou na 4ª posição do nosso ranking de hoje, que entra uma isca que tá lá no ambiente natural da pescaria caipira. Essa isca faz parte da base alimentar dos peixes ali no local que você pesca. E por conta disso, ela é muito atrativa e ela bagaça na pescaria caipira. Essa eu acho que você vai marcar como ponto pra você. Eu tô falando do camarão de água doce. Acho que todo mundo já usou e realmente pega peixe demais da conta o camarãozinho. Na 3ª colocação, pegando medalha de bronze da pescaria caipira, entra uma isca que eu uso com grande frequência aqui neste canal. Como você sabe, o canal Pesca e Prosa traz muita pescaria caipira, muita pescaria de barranco com varinha de mão. E essa isca que é muito usada pelo canal Pesca e Prosa, ela é muito usada por pescadores Brasil afora. Eu tô falando dos grãos de milho. E tem um preparo de grão de milho que rebenta na pescaria, que deixa o milho grande, bonito, atrativo, que o peixe não resiste. Se você não sabe como fazer esse preparo desse milho, vai aparecer o vídeo aí em cima pra você assistir depois. Você clica lá e vai lá dar uma olhada. Na 2ª colocação do nosso ranking de hoje, essa eu tenho certeza que você vai marcar ponto pra você. Ela vem de muito antigamente já sendo usada pelos pescadores da pescaria caipira, pescaria raiz. Quem não tem uma bela receita pra poder fazer uma bela massinha pra pescaria? Na 2ª colocação entra massinha. Recentemente eu trouxe uma massinha que bagaça na pescaria caipira, que é aquela massinha que o biólogo ensinou, o Rodrigo Góes. Se você não viu esse vídeo, você perdeu muito. Vai lá dar uma olhada aqui, ó, tá aparecendo aí em cima. Assiste depois que você vai ver uma massinha sensacional. As massinhas, em modo geral, entram na 2ª colocação do nosso ranking de hoje. E chegamos então na 1ª colocada, a melhor isca de todos os tempos pra pescaria caipira. Mas eu quero saber quantos pontos você fez, quantas iscas dessa você já usou. Ou responde nos comentários e responde também qual foi a melhor isca que você já usou. Que eu quero saber isso também. Qual a melhor isca de todos os tempos pra você, pra pescaria caipira. Mas a isca que não pode faltar na pescaria caipira de ninguém, que é a melhor isca de todos os tempos, com certeza é a minhoca. Minhoca, minhocossu, minhoca puladeira, arrebenta na pescaria caipira. Você quer acompanhar as pescarias aqui do canal Pesca e Prosa? Dá uma olhada nessa playlist aqui, ó. Eu tô te aguardando lá nessa playlist. E nos comentários com a tua pontuação. Até a próxima! Que beleza a gente ir lá, tá bom? Perdoa que não deu tempo de gravar aí. Tá aí a primeira de hoje.